Eis que é chegado o grande momento tão aguardado por todos nós e pela torcida do mais querido do Rio Grande do Norte Com tratamento digno de bens preciosos como verdadeiramente são os mantos sagrados principais Deca, Campeão e Alvinegro Que irão compor a primeira coleção da Elefante MT, nossa marca própria e que serão utilizados pelo maior campeão do mundo Nas disputas dos campeonatos da temporada de futebol 2020 Foram recebidos através de carro forte e escolta pelo presidente da diretoria Bira Marques E pelo presidente do conselho deliberativo Cláudio Emereciano Diretamente no palco de nossas partidas, o gramado do estádio Frasqueirão Um dia que ficará marcado em nossa história pelo ponto de partida de um projeto vitorioso E que nos trará muitas alegrias Contamos com você na ação Vista o seu manto, essa causa é nossa